Dois adolescentes foram detidos com drogas e arma de fogo em Coronel Fabriciano. Com eles, olha, vai aparecer na foto ali, quer ver? Uma submetralhadora e mais de 100 pedras de craque. Olha lá, foram apreendidos. A submetralhadora lá, os cravos. A Gisele Ferreira tá de volta. Gisele, onde é que foi essa ocorrência, hein? Nicomédias, esta ocorrência foi registrada no bairro Maria Delfino Benevides, em Coronel Fabriciano. Informações anônimas repassadas pelo 190 deram conta de que em um imóvel estaria acontecendo uma movimentação de tráfico de drogas. Os policiais militares passaram a monitorar o local, o entorno do local e também o imóvel. E quando dois adolescentes viram a aproximação dos policiais, tentaram fugir, mas foram alcançados. Neste local, a polícia apreendeu uma submetralhadora 380, munições, dois carregadores de submetralhadora, porções de maconha, três barras do mesmo entorpecente, 55 pinos de cocaína, vários papelotes da mesma substância, balanças de precisão, 100 pedras de craque e uma máquina de cartão de crédito. Os adolescentes, os dois de 17 anos, foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia civil, junto com todo este material apreendido. Nico? Obrigado, Gisele. Uma submetralhadora, né? Adolescentes, né? É, podia estar passando na rua com uma apostila, né? O que é isso aí, não? Estou estudando inglês, alemão e mandarim. Olha lá. Isso que é adolescente, hein? Ou então passando. O que é isso aí, não? Isso é um manual de mecânica. O que? Mecânica de avião? Agora eu vou estudar isso aqui. Quando eu crescer, eu quero ser piloto. É. O que é, não?